Convosco hoje, no palco, o Rui Velouros. Rui Velouros As mãos, como os meus dias, tão leves e banais. E pediu-lhe que lhe levasse o meu. Eu disse-lhe um segredo, não partas nunca mais. E dançou, rodou no chão molhado, num beijo apertado, de barco contra o cais. E uma asa voar, acabei de ter. Esta noite sou dono do céu, eu não sei quem te cuidou. Abraçou-me como se abraça o tempo A vida num momento, em gestos nunca é igual. E parou, cantou contra o meu peito, num beijo imperfeito, roubado no zumbraio. E parti, sem me dizer o nome, levando-me o perfume. Tentou-me como se abraça o meu. 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 E eu não sei quem te perder. E uma asa voa Aquele beijo teu Esta noite sou Eu não sei quem te perder 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 Obrigado Eu não sei quem te perder